Dona Baratinha Dona Baratinha pascolhava o seu salão Quando de repente tropeçou era um costão E de alegria começou a rebolar e a cantar Porque ela estava rica e podia se casar Que tempo bom, pois hoje em dia pra casar só com um milhão Dinheiro de batente, pois achar não, achar não Depois teria que agarrar o seu marido qualquer um Baratinha, baratinha, no seu tempo é que era bom Depois teria que agarrar o seu marido Qualquer um, baratinha, baratinha, no seu tempo é que era bom Papá, papada papá Papá, papada papá Querido Silvio Fique sempre com Deus e você está com ele